Bem pessoal, vou falar agora da levotiroxina, um remédio muito antigo, década de 20, 1920, que foi descoberto, foi inventado, autorizado no mundo inteiro. É um remédio que é utilizado, é como se fosse de forma sintética, produzido o que a gente produz na tireoide. Então a gente produz de forma sintética o que a tireoide produz. Então muita gente que tem problema de hipotiroidismo acaba tomando a levotiroxina para isso, para repor a falta do hormônio que naturalmente era produzido. Muitas doenças são descobertas, é uma doença muito comum, o hipotiroidismo, e muita gente precisa utilizar de medicação para repor isso. Obviamente o médico vai analisar, geralmente o endócrino, o clínico geral, baseado no seu nível de TSH, qual o nível do seu hormônio é produzido naturalmente, e aí ele vai compensando. Como todo hormônio, como os hormônios produzidos na tireoide, tudo isso, eles acabam dando sintomatologia se tiver em excesso. Mas óbvio que variação de pessoa para pessoa, então muitos dos sintomas que a gente diz, sintomas adrenérgicos, sintomas do estresse, ansiedade, suadeira, pouca tolerância ao calor, pode acontecer no uso dessa medicação, um dos efeitos colaterais possíveis utilizando essa medicação. Obviamente seu médico vai analisar. Além disso, você pode estar tomando uma dose que é levando muito, e te dá sintomas de forma mais exacerbada. O médico vai utilizar. Para você ter ideia, às vezes você fala assim, ah, quero saber de remédio novo e tal. Esse remédio, década de 1920, utilizado no mundo inteiro, até hoje tem entre os 5 remédios mais prescritos nos Estados Unidos. No Brasil é a mesma coisa. Então às vezes a gente fica querendo algo novo e tal, e às vezes tem remédios tão antigos como esse, que são tão eficazes, que eles continuam dominando o mercado. E aí o preço é barato, está na farmácia popular, você consegue no SUS, tem um custo muito baixo. Muita gente tem que ficar atento, né, porque às vezes tem hipotiroidismo, né, isso causa ganho de peso, né, às vezes causa edema na perna, uma série de coisas que a pessoa não sabe, não pergunta, não vai no médico, não pesquisa isso, e às vezes muitos dos sintomas, lentificação, porque é uma doença muito comum, né. Tem tiroide de Hashimoto, vários tipos, né, mas muitas vezes a pessoa tem essa sintomatologia há muito tempo na vida e não observa. Porque muitas vezes são doenças que elas modificam, tiram nossa qualidade de vida, mas não vai levar ninguém a óbito, ninguém vai morrer por isso. Mas acaba prejudicando muito, isso no longo prazo pode sim reduzir o tempo de vida. Mas não é tão rápido como infarto, AVC e tudo isso. Então fica atento, leva o tiroides, é um remédio muito utilizado, eficaz. Eu tenho vídeos aqui já falando dela, né, muitos pacientes perguntam, porque eles acabam utilizando, né, a gente neuro acompanha muito paciente com tumor, com uma série de coisas, eles acabam às vezes querendo saber. E aqui nos comentários tem um vídeo antigo que eu falei pra responder uma pergunta que tinha me feito, fizeram, então tô entrando mais detalhes pra você, tá bom? Espero ter ajudado, obrigado.